E se eu andar quando a luz estiver acesa, chat? Porra, aí é foda, irmão! Hum, tem um ladinho ali, tem um de ladinho ali. Pobre. Marquinhos, é pobre, só deu dois reais. Pelo PIX, fala pra Júlia que eu amo ela. Salve, Júlia, piranha. Puta que pariu, puta que pariu. Pobre, só deu dois reais. Pelo PIX. Azul, tem um grudinho. Cuida do coração de Cheetos. Pobre. 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 Pobre ele sabe? Pobre ele tá do meu lado! Pobre. Pobre. Kalau, previ. Calma aí, viado. ai caralho, calma ai vinhado, eu não consigo ouvir a musica otário ai caralho ai na cagada irmão e aí olha o demônio calma ai vinhado corre eu dou a bunda no meio do arroro, eu dou a bunda no matagal eu dou a bunda para os homens que me matagal e no matagal eu dou a bunda para 250 homens que me feriu eu vou para a cara rapaz corre ai caralho não consigo para a cara E aí cadê calvêncio agora filho ai ai cadê ai Calica se fortaleceu com 12 reais cadê eu tenho que trazer é lutador que lua s2 enfurecer e vai tomar no chupiranha e eu sou também eu gosto jogador criança chorar com 22 reais calma ai verdo calma ai mano eu preciso ouvir os bichos eu preciso ouvir os bichos chate calma ai rapaziada chate calma ai chate eu não to enxergando ai chate qual é mano ai meu deus não porra mano Aaaaaaaaaaaaah cocô piranha Toma aí, chate! Toma aí, chate! Vai lá! Porra! Porra, chate! Não consigo ouvir os caras, mané! Tomar no cupom 18 reais. Lu? Ou não, Dinho? 999, 999? Ai, escada LGBT! Ai, eu! Parei, parei. Por que a live é minha? Simples! Bora, menor! Porra, vai ficar mutando donate? Os caras estão me dando dinheiro, irmão! Não é live de Casimiro, cara! Capitão, amor, pobre, do pobre e só deu dois reais. Pelo PIX. Qual foi o ano que criou o Reddit aí? Você fica enrolando tudo a live. Que isso? Que isso, que isso? Hoje não tem filme, irmão, hoje. Hoje não tem filme, irmão, hoje. Agora assistiu ao zero sete é pobre e só deu dois reais. Pelo PIX. Luan, sabe por que o padre não vai no puteiro? Porque ele geralmente vai na creche. O que é isso, mano? Qual é esse, chat? Que isso, mano? O que você acha? Poco. Pelo PIX. Caralho! Caralho! Vai tomar no pute! Vamos jogar mais isso! BITING GOSTOZINHA ENFURRECEU O RONALDINHO COM 15 RELOIS. Caralho! NÃO! NÃO! Eu fiz certo! Eu fiz certo! Eu fiz certo, viado! Não é, meu Deus! Moleque, eu? Se fosse vocês aí, vocês sairiam agora? Moleque, eu acho que eu ia ficar aí dentro, uns dois dias, papo derrubado. Não estou aqui ninguém, não. Eu sou um doido. Caralho! 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 Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vai descer aqui, quer ver? Não sabia! Vai, caralho! Vai! Morra, pop playtime! Porra! 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 Ai! Qual é, mano? Esses anos tinha pica mesmo, né? Tiki 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 tiki! Pee-wee! 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 Porra!